Música Mais uma menção do cinematógrafo aqui em Ribeirão Preto Quarta-feira, 6 de maio de 1908 A gente vai ter aqui a numeração 2612 Seguindo aqui na sessão de diversões Cinematógrafo estreou domingo no Carlos Gomes O cinematógrafo da empresa de Welch Giskeft Que nos apresentou uma magnífica coleção de vistas Então assim, aqui a gente tem mais uma menção de um nome diferente Uma empresa diferente, fazendo exibições aqui em Ribeirão Preto Que não é novidade Tem uma incidência realmente muito grande de cinematógrafo A partir dos anos de 1900, aqui em Ribeirão, no interior E aí E aí E aí